Eu tô precisando de um cara assim, bem gato, assim, que nem você, pra ser minha dupla de funk. Eu vou ser MC Boladona, de repente eu vou ser MC na pressão. Já até pensei numa música assim, ó. Sou MC Boladona, ele é MC pressão, não fica de bobeira com a gente, é só pressão com a gente, é só pressão com a gente, é só pressão com a gente, é só pressão. Arrasou. Posso te pedir uma coisa? Posso ser sincera? Pode. Posso fazer teste pra de repente ser só dupla? Eu posso cantar assim, memory, all along in the moonlight, on a dream about all day, life is beautiful day. Tá até na VC? É o que derrame? Garoto, qual parte de um cara gato que você não entendeu? Ô gentinha, sem visão, hein? Nossa! Gostou de me ver? Então curte, comenta e assina o nosso canal. Nesse botãozinho aqui embaixo, pra acompanhar a gente. Beijo e me ad. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.